Música É muito triste uma saudade meu amigo A tarde escante na mulher que a gente ama Sai viajando pelo mundo que nem eu Para te ver lágrimas que se derrama Deixei distante a mulher que eu adoro E viajei por esse mundo sem fim Todo momento estou me lembrando dela Ela também sei que se lembra de mim Todo momento estou me lembrando dela Ela também sei que se lembra de mim Pega o violão pra ver se posso esquecer Pega o violão pra ver se eu posso esquecer Não adianta cada vez eu lembro mais Por mais que eu tenha que esquecer Minha querida Meu coração confira voltar pra trás Por isso eu falo é muito triste meu amigo Não é pra que já é amor que suscite Vou viajando em todas as canções que canto Por nome dela eu vou sempre repetindo Vou viajando em todas as canções que canto Por nome dela eu vou sempre repetindo Cada cidade que eu chego pra cantar Cada cidade que eu chego pra cantar Pra minha amada eu escrevo uma cartinha Quero saber por gente notícia dela Recebo outra pedindo notícia minha Saudade vai e dela saudade bem Duas saudades que se encontram no caminho Saudade dela é para mim voltar ligeiro Minha saudade volta o breve meu benzinho Saudade dela é para mim voltar ligeiro Minha saudade volta o breve meu benzinho Minha saudade 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 Amém.